Mel, mel, mel Este livrinho é mais doce que o mel Aconteceu com o profeta Ezequiel Ele comeu o livro que o Senhor mandou Na sua boca era doce como mel Docinho, vem docinho, ele picou Mel, mel, mel Este livrinho é mais doce que o mel Mel, mel, mel Este livrinho é mais doce que o mel João também tomou um livrinho Das mãos do anjo do Senhor Comeu e na boca era docinho Mas no estômago amargo se tornou Mel, mel, mel Este livrinho é mais doce que o mel Mel, mel, mel Este livrinho é mais doce que o mel Mel, mel, mel Criança, ouça bem este livrinho Pois ele é a palavra do Senhor Se guardares, também ficarás docinho E se deixares terás amargura e dor Mel, mel, mel Este livrinho é mais doce que o mel Mel, mel, mel Este livrinho é mais doce que o mel Mel, mel, mel Este livrinho é mais doce que o mel Mel, mel, mel Este livrinho é mais doce que o mel Mel, mel, mel Oh, delícia! Vem, vejam, vejam, vejam Obrigado.